Realca e Prontins fizeram a final da Copa Ouro Banco do Brasil 2006, taça de Eucleciano Amorim Neto. Foi a Prontins que saiu na frente, na jogada pela direita, Daniel marca. O goleiro Alexandre nada pôde fazer, Prontins 1 a 0. A Realca chegou com perigo, na batida de Kilsson. Na sequência, na jogada envolvendo Kilsson, ele sai contundido do jogo. A Prontins chegava com mais perigo, nessa jogada, Abin perde a oportunidade. Novamente Abin, ele chuta, o goleiro Alexandre coloca para escanteio. Na pressão, a Prontins chega mais, desta vez é Paulinho Trindade que bate. Terminando o primeiro tempo com a Prontins na frente. No segundo tempo, a Realca começou bem, procurando o empate. Pança chuta de longe, Evando estava bem colocado. O time laranja empata, descida de pança, ele bate, o goleiro Evando solta e Leandro Ferreiro não perdoa. Tudo igual na A, bebê. A Prontins vai para cima, Tainá recebe e na saída de Alexandre, ele coloca com categoria. A bola ainda toca na trave, é a virada da Prontins. Pela esquerda, no cruzamento, Vanderlei testa primeiro. O goleiro defende e ele perde a grande oportunidade de empatar a partida. A Realca ainda chegou com a batida de longe de Jerônimo Cardoso. O terceiro gol da Prontins e o gol do título aconteceu no cruzamento de Edivandro. Iabim, com faro de gol, deixa a sua marca. O gol do título, Prontins 3, Realcarum. A Prontins já tinha ganho o campeonato Societam na BB em agosto e agora fechou com chave de ouro no campão. A gente jogou bastante, correu muito, a gente corria só à noite, jogava só à noite. Isso pesou um pouco para o time, o sol muito quente. Mas foi a participação, entramos com vontade, com raça, mas não deu, fica para a próxima. O time jogou bem, mas perdemos o Kills logo no início do jogo. E aí não conseguimos botar o nosso ritmo e o time do Lala teve melhor sorte e conseguiram fazer os gols e ganhar de 3 a 1. Mais uma vez você deixou sua marca com o gol do título? É só vacilar. Vacilou e a zaguinha é fraca. Nós somos os champions, meus amigos. E nós vamos continuar lutando até a fim. Nós somos os champions. Nós somos os champions. No time for losers Cause we are the champions Of the world And go the O And go the O